Mesmo com as diferentes medidas socioeducativas, para alguns jovens infratores, é difícil planejar o futuro sem a liberdade de ir e vir. O Outro Olhar de hoje traz depoimentos desses adolescentes sobre a eficiência dos centros de internação. A produção é do Movimento de Vídeo Popular de Goiânia. A produção é do Movimento de Vídeo Popular de Goiânia. Não pode ir lá no corredor, não pode ir no corredor beber água. Isso significa um pensamento ruim. E nós estamos pensando que nós é um cachorro que está tendo uma cena e não pode sair dela. Quando o juiz condena a gente para vir para cá, ele não está salvando a gente. O ideal é salvar mais a gente, é salvar a sociedade da gente. Nós funcionamos aqui em uma estrutura física muito mais próxima de um presídio, dentro de um batalhão de polícia, do que uma instituição com a finalidade que a gente quer, que é socioeducativo. Já voltei de novo para a ideia de seguir um caminho certo. Eu quero concretizar nesse caminho, mas nesses outros três meses que eu vou ter que ficar aqui, vai vir mais gente falando comigo, vai vir mais ideia errada, vai vir mais ideia certa, vai vir mais conflito emocional dentro da minha cabeça e vai me levar a pensar mil e uma coisas para me seguir na minha vida. Aqui dentro a gente todos juntos quer melhorar, mas lá na rua hoje em dia tem tudo. Lá na rua também tem que saber se a gente melhora ou não. A gente está aqui atrás da verdade, mas o futuro da gente está aqui, o nosso pensamento.